Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Abrauto. Tudo bom? Tudo certo. Silvestre, os números aqui mostram que as vendas do comércio varejista cresceram 0,9% em outubro, na comparação com o mês de setembro, segundo aqui os dados divulgados pelo IBGE. Em relação a outubro de 2019, o avanço foi de 8,3%. Esses dados mostram uma recuperação do setor ou ainda é muito cedo, até porque as bases de comparação são fracas, Silvestre? Olha, eu acho que é muito cedo para afirmar que há, de fato, uma recuperação, exatamente em razão disso que você acabou de falar, ou seja, você tem uma base muito comprimida, né? De toda forma, como se trata do mês de outubro, e esse período do ano, sobretudo a partir de novembro, deve ter uma melhora na performance dessas vendas, em razão, sobretudo, da entrada do 13º. Então, eu imagino que o dado de novembro e dezembro deve trazer uma melhora nas vendas do varejo, né? Mas é isso. E você teve também o, Glauco, não dá para desconsiderar o efeito advindo do auxílio emergencial, né? Mas, de toda forma, é um crescimento muito pequeno, sobretudo para o período do ano. Agora, insisto, ainda é outubro, né? Normalmente, as vendas crescem mais em novembro e dezembro. Então, a gente pode esperar números um pouco melhores, embora, justamente, outubro ali seja o primeiro mês, inclusive, que houve esse impacto da redução do auxílio emergencial. Então, existe um cenário ainda incerto em relação a essa consistência? É, eu diria que tem isso, porque o auxílio emergencial tem, exatamente, ele entra em vigor com esse valor menor, ou seja, a metade do que era, portanto, 300 reais, exatamente a partir de outubro. Mas, os dados são, eu diria que são um pouco consistentes no sentido de a gente poder afirmar, né? Que você, que vai ter uma recuperação. Mas, de toda forma, eu acho que está um pouco, o comportamento das vendas do comércio está em linha com o que a gente tem observado no comportamento da indústria. Quer dizer, tem tido uma melhora, do ponto de vista dos indicadores da economia, mas é algo muito, muito aquém, digamos, do necessário para fazer frente aí às necessidades, sobretudo em relação ao emprego, né? E considera sempre isso, quer dizer, é uma base muito comprimida em todos os indicadores que você pega de emprego, de vendas, enfim. De toda forma, vamos aguardar aí os meses, esses dois meses de novembro e dezembro para ver o que vai acontecer com o comportamento das vendas. Agora, Silvestre, quando a gente pega ali, esmiúça os dados, vê que não é um crescimento, um crescimento bastante desigual, porque segmentos de imóveis eletrodomésticos, por exemplo, cresceram 19% acima do nível de fevereiro, artigos de uso pessoal e doméstico 3,3%, farmacêuticos, cosméticos, perfumaria 9,6%. Mas tem atividades que apresentaram queda, né? Livros, jornais, revistas e papelarias, inclusive uma redução significativa de 33,7%, combustíveis e lubrificantes 4,7%, tecidos, vestuários e calçados 4,6%. Então, é um crescimento ainda bastante desigual. Nem todos os setores do comércio estão se recuperando ainda? Sim, porque você tem, como você tem uma crise profunda, né? De certa forma, é esperado que cresça naquele setor, digamos assim, mais essenciais, né? Então, você citou aí, por exemplo, a parte de alimentação, bebidas e outros. Então, esses, digamos, de certa forma, é esperado que tenha esse comportamento melhor no sentido de ter, de apresentar crescimento. Mas é isso mesmo, você tem um crescimento muito desigual, né? E isso reflete também essa situação de renda das pessoas, né? Então, vai, tende a crescer mesmo, exatamente aqueles segmentos, digamos assim, que são essenciais, né? E eu acho que aí, Glauco, também, eu não sei como é que está, tem que olhar com mais detalhes, teria que olhar com mais detalhes os dados da pesquisa, mas eu acho que um fato relevante do ponto de vista do comportamento das vendas diz respeito às vendas via o e-commerce, né? Ou seja, o comércio através da internet, que esse eu acho que é um dado a observar, que provavelmente é... Isso já existia, evidentemente, mas talvez isso seja um legado da pandemia, ou seja, um crescimento acentuado, uma participação muito maior das vendas via internet, tá certo? Do que as vendas físicas em loja. E isso tem implicações, inclusive, do ponto de vista do emprego. Então, temos que ficar de olho. Em relação justamente a essa questão do e-commerce e do emprego, nós sabemos que o comércio aí, ele é responsável por boa parte da geração dos postos de trabalho, mas mesmo com essa retomada, segundo dados do próprio IBGE, não houve aí uma recuperação no nível do emprego do que existia antes da pandemia. Você acha que esse é o tipo de mudança que, na verdade, vai se consolidar? Será uma alteração estrutural no mercado de trabalho com o crescimento do e-commerce? E também com o aumento da concentração no setor de varejo, já que a gente tem aí as gigantes acumulando ainda mais poder, porque pequenas e médias empresas acabaram quebrando nesse período? Com certeza, o crescimento do e-commerce tem rebatimentos sérios na questão do emprego. E a gente já tem visto isso. O comércio representa em torno cerca de 17%, mais ou menos entre 17% e 18% do emprego no Brasil. E, muito provavelmente, com o avanço das vendas via internet, essa participação deve mudar. ou seja, o emprego do ponto de vista das pessoas que trabalham fisicamente nas lojas, porque esse crescimento deve avançar. E eu acho que isso tende a aumentar e, certamente, vai ter uma mudança, digamos assim, na composição do emprego do comércio, entre emprego do comércio eletrônico, digamos assim, e o emprego tradicional das lojas, enfim, como a gente conhece há muitos e muitos anos. Então, eu acho que isso é uma tendência. Sendo que o Brasil já tinha um nível de desemprego elevado mesmo antes da pandemia. Agora, isso vai se tornar uma questão central. Tem que ser discutidas em novas políticas de geração, de criação de emprego, Silvestre? Certamente, será necessário políticas econômicas voltadas para a questão do emprego. Mas, desse governo, não dá para esperar. O que a gente tem visto aí é a chamada carteira verde e amarela, que é o emprego, digamos assim, de segunda categoria. É um emprego com muito menos direitos, empregos de baixa qualidade, enfim, é isso que esse governo está propondo. E nós podemos esperar um aumento do desemprego que já vem ocorrendo e, sobretudo, para o ano que vem. Porque, em que pese as projeções do crescimento da economia, exatamente esse crescimento vai se dar numa base muito comprimida. Então, nós vamos ter, com certeza, aumento do desemprego, piora das condições de vida da população, aumento da desigualdade, porque não tem, esse governo não tem políticas públicas para fazer frente a esses efeitos que vão perdurar ainda o ano que vem, até porque não tem a vacina a ponto de imunizar toda a população. Enfim, então, certamente, viveremos um 2021, não será um ano fácil. Pelo que tudo indica, infelizmente, não vai ser. Silvestre, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Valtos, estamos à disposição. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual Jornal Brasil Atual Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão eu acho que o nosso grupo